Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem a sua x-ditar A jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, vídeo tem que se postar É uma confissão na capa de um cd E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Vem assim Você vai ouvir Onde você estiver Eu vou Você vai saber Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Eu amo você Eu amo você Eu não existo Sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Vou fazer um sorriso Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber As ondas do rádio Da TV Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você Quem não chora faz bico